Você teve uma época da tua vida que você foi muito religioso. Tive, sim. É verdade que você foi jesuíta? Fui, mas boa pessoa. Você abandonou a religião? A religião é um foco do meu estudo. Eu tenho fascinação pelo fenômeno religioso. Estudo religiões, frequento igrejas variadas, centros de culto, escrevo sobre isso, trabalho. Tenho um imenso prazer em ler quase cotidianamente a Bíblia, porque é uma fonte para o meu trabalho e para a minha pesquisa. Mas a fé, essa sim, eu já abandonei há bastante tempo, mas não tenho nenhum problema com a religião. A ideia da religião eu acho fascinante. A fé é que não existe mais em mim. E você não se incomoda, porque é curioso falar, eu não tenho fé. Você tem o que, então, para as coisas acontecerem? Você tem perseverança? Não, quando eu digo fé, eu digo, eu não tenho a fé de que exista um espírito distante do meu Criador. Você não acredita em Deus. Exatamente. Agora, eu tenho fé na ação. Eu tenho crença na ação. Você acredita que você vai chegar lá. Então, algumas pessoas rezam pela saúde e eu faço vacinas. Há quem tenha oração pela saúde e faça vacinas também. Mas eu acredito que o que eu fizer acontece, o que eu não fizer não acontece. Pode joelhar, rezar, pedir, não vai acontecer se você não fizer. Eu acho que a oração tem um imenso papel para as pessoas que acreditam. Em primeiro lugar, é um aumento de autoconsciência. Depois, é uma domesticação do seu narciso. Quer dizer, você reconhece que é impotente e que um espírito superior vai lhe amparar. Depois, tem um poder calmante, extraordinário. Você está acuado. Eu tive uma funcionária na minha casa que o marido era violento. Chegava à casa batendo. Ela botava os filhos debaixo da mesa e rezava o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Como dizer a essa mulher que aquilo não era eficácia? Era a única coisa que ela tinha diante de um marido alcoólatra e violento. Era rezar o Salmo 23. Ainda que eu ande no Vale das Sombras. Eu nada temerei. Como dizer a ela que aquilo era um mantra para ela mesma? Eu acho inadmissível você ofender a fé alheia ou ironizar a fé alheia, porque cada um se baseia naquilo que realmente lhe faz bem ou que gosta. É uma forma de muleta que o ser humano vai arrumando na vida? É uma forma de muleta, mas não muito melhor do que o ateísmo, ou do que a ciência, ou do que a psicanálise. Todas são muletas. E nós precisamos de muletas. Alguém não reza, mas precisa tomar vinho. O outro não reza, mas precisa tomar um remédio estimulante. É fumar um cigarrinho. É fumar um cigarrinho. Nós vivemos com muletas. A religião apenas é uma muleta antiga, tradicional e estruturadora da nossa cultura. Eu não entenderia o mundo ocidental e oriental sem a religião, as religiões.